Douglas, amigos, rua do topo, que mais uma vez estou muito feliz, porque Douglas, a oposição disse, deixa esse doidinho ir para a rua do topo, que vão só levar porta na cara. E o negócio foi diferente. Rua do topo, a partir de hoje, eu tenho um carinho mais especial ainda por vocês, porque Douglas, tudo o que disseram da rua do topo, a própria comunidade da rua do topo se encarregou de desconstruir. Meus amigos, Douglas, eles tratam essa comunidade, e por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda tem a audácia de dizer, lá é nosso curral, aqui é uma comunidade respeitada de pais de família, de mães de família, não existe ninguém aqui em curral. Estão dizendo nos olhos, meu amigo, dá para ver no semblante, que no dia 15 de novembro, vão dar um grito de liberdade, mas também, sendo breve...